Um cavalo mecânico deste tipo é extremamente visado por bandidos. O veículo foi roubado na cidade de Campos Altos, em Minas Gerais, e rapidamente colocado em deslocamento da rodovia em direção ao Paraná. Otávio Borges Júnior, o motorista, alegou ter pego o veículo na rodovia estadual 365 e ter recebido R$ 400 de adiantamento para trazer até Mandaguaçu. Segundo policiais, ao ser ouvido, Otávio revelou que receberia R$ 3 mil para transportar de Minas até ser entregue ali mesmo na cidade. Essa pessoa disse que teria deslocado desde Minas Gerais com este veículo. Este veículo teria apresentado problemas mecânicos já no estado do Paraná, próximo à cidade de Centenário do Sul, onde o mesmo teria deixado a carreta desse veículo e teria conseguido o apoio do serviço de autossocorro para trazer o cavalo, o trator até a cidade de Mandaguaçu, que segundo ele era o destino desse veículo, onde ele deveria entregar para uma pessoa que seria responsável por efetuar o pagamento pelo seu serviço. O sistema de monitoramento via satélite contribuiu para que o cavalo mecânico fosse em contrato e recuperado pela polícia. A polícia militar recebeu informação através do telefone pela empresa de monitoramento, de rastreamento do veículo, dando informação de que um veículo do qual o motorista, a empresa havia perdido o contato há mais de 24 horas, e que esse veículo estaria em uma localidade, na cidade de Mandaguaçu. Diante dessa informação, a equipe se deslocou ao ponto informado pela empresa e acabou encontrando o veículo que não estava rodando, se encontrava com problemas mecânicos e estaria sendo descarregado no par de um posto de combustíveis por uma empresa de serviço de autossocorro.